Isso, isso é 22 Music, pá caralho! Mulher, eu sei do que tu gosta, de mamar bem gostoso, a minha piroca Depois tu senta bem gostoso, com a xerequinha lambuzando o piro todo Suruba na 22, tô me sentindo em Paris Suruba na 22, tô me sentindo em Paris Ela dá pra um, ela dá pra dois, vou falar pra vocês, se marca ela faz suruba até com três Ela dá pra um, ela dá pra dois, vou falar pra vocês, se marca ela faz suruba até com três Ela mama, eu mama o tiquim, mama o mineirinho também Hoje ela tá querendo fazer meu pau de refém Ela mama, eu mama o tiquim, mama o mineirinho também Hoje ela tá querendo fazer meu pau de refém Hoje ela tá querendo, hoje ela tá querendo fazer o mineiro de refém